Música Primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça vai decidir o dever estatal de publicar relatórios periódicos de manejo de áreas de proteção ambiental O tema foi cadastrado como incidente de assunção de competência 13 na página de recursos repetitivos e IACs do Tribunal Para definir a existência à luz do direito à informação ambiental e da transparência ambiental ativa Do dever estatal de publicação, na internet, de relatórios periódicos de planos de manejo de áreas de proteção ambiental E a possibilidade de averbação de APA na matrícula de imóveis rurais No recurso especial que deu origem a um incidente de assunção de competência O Ministério Público do Mato Grosso do Sul defende, com base na Lei de Acesso à Informação Que o município de Campo Grande seja obrigado a publicar na internet os relatórios periódicos sobre a execução do plano de manejo Além disso, sustentou a necessidade de averbação da APA nas matrículas de imóveis Já o Tribunal Estadual considerou que não há previsão legal que obrigue o município a publicar na internet As ações adotadas no cumprimento do plano de manejo, nem que imponha a averbação de APA Na avaliação do relator ministro Og Fernandes, o caso aborda o direito de acesso à informação ambiental Matéria de relevância internacional capaz de ativar a norma do artigo 947 do Código de Processo Civil De acordo com o artigo, é admissível o incidente de assunção de competência Quando o julgamento envolver relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos O ministro ponderou que, embora a controvérsia não tenha dimensão de matéria repetitiva É necessário um pronunciamento do STJ em caráter vinculante para orientar as instâncias ordinárias e a sociedade Quanto aos princípios desse direito, conformação e limites É necessário umrogvantagem É necessário, acreditá-itório Cornelili